Porra Gente, para de chamar os... A Vanessa de safada Ela tá morta lá no caixão, mano Desde 1950 Falando aquele português dela De Shakespeare, mano Oh, na moral, velho Por que o único documento que eu pego pra ler Tá escrito em Shakespeare, mano? Que vergonha do cacete Na moral, cara Eu fico louco, mano Mano, tá escrito em... Tá escrito em língua antiga, mano Português antigo, velho Mano Qual que era... Qual que era a palavra? Ah, é pueris Pueris Mano, ó... Eu não ia conseguir ler pueris Nem fodendo, mano Nem fodendo Eu não sei... Eu ia ler pueris Eu ia ler pueris Eu juro Porque eu não sabe... Mano, como que eu ia saber Que é pueris? Maluco, eu não sei... Eu não sabia nem que pueril Era uma palavra Pueril Você sabe o que pueril Era uma palavra, maluco? O que que é pueris? É o plural de pueril E... Eu não... Como que eu ia saber, velho? Nossa, mano Na moral, velho Que agonia que me deu, maluco Ó, esse português antigo é uma merda Eu prefiro muito mais o novo, mano Eu não sabia nem que pueril Era uma palavra E muito menos que pueris Era o plural de pueril O que que é pueril? Ah, não importa o que que é Mas é uma palavra Eu acho que é Alguma coisa de ingenuidade, né? Criança Alguma coisa assim, sei lá Kaiser nunca mais valeu documento Nossa senhora, mano Pela madrugada, velho É... Oh Deixa eu continuar falando do RPG Vai pra... Pra daí a gente já engrenar Depois eu vou ver se tem alguma coisa aqui pra... Deve ter... Ó, eu voltei o desenho, tá? Eu voltei desenho Eu botei o desenho de novo Porque talvez hoje dê tempo de fazer algum desenho Antes de... Antes de jogar o It Takes Two O It Takes Two a gente vai jogar às sete horas Eu e o Phelps Vamos continuar o It Takes Two Provavelmente vai ser só o It Takes Two hoje o dia inteiro Porque eu tô... Eu tô mal afim de jogar Tô falando sério Eu tô mal afim de jogar It Takes Two Eu tô... Tá ligado? Vai ser da hora, mano It Takes Two tá mó divertido Tô gostando pra cacete Eu acho que hoje vai ser o dia inteiro de It Takes Two Esse jogo tá perfeito Mano, tá muito gostosinho de jogar, maluco Eu tô me divertindo pra caralho Eu acho que dos últimos meses Desse ano é o jogo que eu mais tô me divertindo jogando Tá ligado? É o que eu mais tô me divertindo jogando É... O que que eu ia falar? É muito legal de assistir também Então, mano, eu tava vendo o Mount e o Luiz jogando, né? Eu vi um pouquinho deles jogando ontem Falando em RPG, tu vai postar aquele RPG de super-heróis? Mano, eu não pretendo postar primeiro por quê? É... Porque a gente jogou em off, né? Eu acho que a gente tem as gravações Eu acho que o Guaxininho e o Cellbit gravaram as sessões Só que, tipo, como a gente tava em off-live, tá ligado? A gente parava no meio pra falar umas merdas Ou às vezes, tá ligado? Não dá, não dá Porque a gente tava em off-live, a gente tava mó de boa, assim Tinha gente jogando de cueca Aí às vezes levantava, mostrava cueca Aí, mano, não tem como postar Não tem como postar Impossível É... Mas... Ah, mas, mano Ô, eu tava pensando aqui O Léo me falou isso, na verdade Aí eu falei, nossa, é verdade Mano, se o Cellbit não colocar nenhum Nenhuma referência Nenhuma referência à Força G no Enigma do Medo Eu vou ficar louco de raiva, mano Ele, mano, nem que seja uma figurinha, assim Tá ligado? Um colecionável, assim, que a Mia pega, tá ligado? Ela passa, pega uma figurinha, assim, da Força G Mano, podia muito ter uma referência, velho Eu ia achar muito pico, eu ia ficar felizão Eu ia ficar felizão, mano Se ele colocasse esse mó da hora Mano, ia ser muito foda, mano Sei não, uma figurinha, assim, um gibi no canto, tá ligado? Referência de Força G, mano Ia ser louco Junto com o Samuel, já que ele e o Kaiser são amigos É, então, o Samuel podia trazer essa, né? Porque o Kaiser, ele não vai... Eu acho que os personagens do RPG É... Os, né, os nossos Os nossos, assim, não vão estar no jogo oficial Vão estar nas DLCs, né? A DLC de Segredo na Floresta E eu não sei se vai ter de desconjuração Mas se tiver, eu espero que eu esteja lá, né? Então, no jogo oficial a gente não vai estar Se tiver... Tem que ter uma referência no jogo oficial, mano Da Força G Ia ser bonitinho, ia ser engraçado Ia ser legal, mano Todo mundo ia amar, velho Todo mundo ia amar Eu, no caso Eu sou todo mundo, tá? Exatamente, como você sabia É... Ia dublado, né? Se vocês... Se vocês o quê? Se vocês tiverem no oficial, vocês iam dublar Eu não sei se a gente ia dublar nossos personagens Não, mano Eu não sei nem se eu... Eu não combino... Mano, porque assim É... Eu não combino com o Kaiser, assim Ele é muito velho A minha voz é muito fina Eu não combino com ele Tipo, vocês estão acostumados a me ver fazendo ele, tá ligado? Mas na vida real Ele teria uma voz mais grossa Mais rouca, tá ligado? Combina assim? Não, vocês estão falando que combina Porque vocês estão acostumados a me ver fazendo ele, mano Mas... Se vocês forem parar pra pensar Ele... Mano, ele é muito mais velho A minha voz é fina, tá ligado? Ele ia ter uma voz meio... Sei lá, meio... Não sei, mano Eu não consigo nem engrossar o jeito que seria Voz de fumante É, então Ele tem ali a maior voz de fumante, mano Então eu não sei se a gente dublaria Eu não sei se teria muito sentido, tá ligado? E ia pelo menos eu dublar o meu, tá ligado? Porque eu acho que a voz do Kaiser já tá toda fodida Tanto de fumaça que ele já inalou daquele cigarro lá, mano Já sei, já sei Eu vou virar fumante na vida real Pra ficar com a voz parecida Pra na hora de dublar Eu dublar perfeito Pronto Pronto Tô brincando, mano Tô brincando Tá louco, tá louco Tá louco Ai, velho Vocês gostaram, mano Do ritual, velho Eu fiquei feliz, hein De soltar o ritual A primeira vez soltando o ritual É a mais mágica, mano Porque, assim, né É um... Tô todo mundo querendo Caralho, ele vai soltar Tipo, daqui pra frente Depois, tipo Agora, quando eu for soltar o ritual Não vai ser mais tão da hora Mas eu ainda tenho outro, hein Eu ainda tenho outro pra soltar Tem muito ritual aí Que é da galera Que ainda não... Que ainda não rolou Tá ligado Tipo, o único que fez ritual Foi o... O Joey Que fez aquele lá de... Na real, que todo mundo já conhecia O que ele fazia Então, não... Acho que não foi tão impactante assim Eu acho que o meu... O que eu fiz foi o primeiro De player, assim... Inédito Tá ligado Mano, eu não tava planejando Soltar esse ritual tão cedo, velho Eu não tava... Eu não tava planejando Usar ele, tá ligado Mas aí eu pensei... Eu pensei... Eu pensei como que eu... Eu pensei como que eu podia... A Erin também fez Ela fez? Eu não vi Calma, quando que ela fez? Qual que ela fez? A Erin fez o de sorte? Ah, foi no filler No filler? No anfitrião É, eu não tava Filler, né? Eu não tava, não tava, não tava É... O que que eu ia falar? É não, filler Foi o modo de dizer Filler de fuder Não, filler, assim É porque não tava todo mundo A gente se separou, tá ligado? É, mano É que eu sou... Pra mim, na minha cabeça Eu sou o protagonista, tá? Se eu não tô num episódio É porque ele é filler, mano Tô zoando, tô zoando O que que eu ia falar, mesmo? Ah, é? Ô, muito louco Jogar um ritual, maluco Na minha cabeça foi muito foda, mano Na minha cabeça foi muito foda Egoísta? Mano, que egoísta, velho Se eu não me amar Quem vai me amar por mim? Tá ligado? Se eu tenho que me amar, porra Me amar Me amar Enfim, mano O ponto alto O ponto alto da última sessão Acho que foi o ritual, hein, maluco Teve aquela conversinha com o Arthur No final Que eu achei legal também, mas O ritual eu achei que foi muito, maluco O ritual foi muito zica, maluco E aí, canudo Amanhã lança Kingdom Hearts Pra PC Vai jogar o M? Claro que não Kingdom Hearts vai custar Você viu quanto que vai tá o preço, maluco? Vai lançar vários Kingdom Hearts pra PC, mano Se a gente for Se, né Se uma pessoa for comprar todos os que vai lançar Eu acho que vai lançar, tipo, uns Três ou quatro pra PC Mano, vai ficar Novecentos reais Eu não vou pagar novecentos reais nos jogos Nem fodendo, mano E só no três Só o três vai ser, tipo, uns trezentos conto, mano Não, cê tá maluco, cê tá maluco Se eu fosse jogar os Kingdom Hearts Eu queria jogar desde o primeiro Pra todo mundo entender o que tá acontecendo Porque a história é muito difícil Você já usou suas balas As balas amaldiçoadas? Não, mano Não usei, véi Não usei Mas agora que eu tenho o saque rápido Vai ser mais fácil de eu usar Porque, tipo assim A minha A minha A minha parada Com as balas amaldiçoadas, véi É que eu tenho que botar ela no pente, tá ligado? Eu tenho que botar uma por uma No pente E aí Eu ia gastar um round pra fazer isso, tá ligado? Mas agora eu consigo Tipo assim Se eu fosse fazer No meio do combate Eu teria que pegar a arma Numa rodada Daí na outra rodada Eu teria que colocar as balas Daí só na outra rodada Que eu ia atirar, tá ligado? Agora com o saque rápido É como se eu fosse É como se eu tivesse sacando a arma só Tipo, eu pego a arma com o saque rápido Aí eu coloco as balas E aí no próximo Eu já posso dar tira amaldiçoada, tá ligado? Eu tava tentando Eu tava tentando dar predict No... Em qual momento Ia aparecer um bicho mais foda Pra eu... Pra eu antes Antes do combate começar a colocar, tá ligado? Mas é muito difícil dar esse predict Os bichos do... O Celt bota os... O boss do nada, tá ligado? Tipo, mano O boss apareceu A polícia tava com nós, tá ligado? Tipo, a nossa arma tava lá no cacete Filha da puta Não tem como prever, mano O cara Ele é muito imprevisivo Aquele rapaz, é o Lanches E aí, Vini? E aí, Vini? O que eu ia falar mesmo? Não se arrependeu da escolha do arquétipo? Não, é a que mais faz sentido Pra mim, na real Pra mim não, né? Pro Kaiser Porque se ele fosse escolher Investigador Mano, o cara não sabe nem ler O documento antigo lá Poeris, mano Você acha que ele vai investigar o quê, mano? E... Ocultista Ele não... Ele não... Ele não sabe nada de ritual, velho Tipo, ele não é bom em nada A única coisa que ele é bom É em dar tiro Não tem sentido ele escolher Investigador ou... Ocultista, tá ligado? Tinha que ser combatente mesmo, mano Eu acho que eu escolhi o certo É a única coisa que eu presto Tipo, mano A única parada que eu sirvo de investigar É usar computadores Mas... A maioria dos documentos é em papel, velho Tipo... E quando tem um PC Eu tenho que descobrir a senha Do jeito convencional Eu não posso fazer o jeito Kaiser Eu tenho que dizer Eu tenho que fazer o puzzle do jeito certo Tenho que achar a tomada Tenho que botar Tenho que descobrir a senha do Heitor Eu não posso usar meus módulos de hacker Tá ligado? Então... Eu ia botar o... O investigador pra quê, mano? O jeito Kaiser? É, mano Eu imagino que ele saiba invadir aquele PC lá Mas, né É porque, na real Eu até passo esse pano pro Cellbit De ele não deixar o Kaiser Hackear aquele notebook lá Porque eu ia precisar Assim, eu não sou hacker Mas... Se eu fosse Provavelmente eu teria alguns apetrechos hackers Tipo, sei lá Alguns módulos, tá ligado? Algumas porra Que eu... Que eu teria que usar Pra invadir um... Um PC, provavelmente Sei lá A senha deve ser Heitor 1, 2, 3 Mano, e mais... Se for, eu tilto, hein Fala sobre a sexualidade do Kaiser Mano, eu vi que o Luiz falou, né Uma suposta sexualidade do Kaiser, mano Eu vou pedir só pra vocês ignorarem, assim Pra ser sincero Porque não importa A sexualidade dele não importa, mano Eu não sei nem porque que o Luiz falou, né Eu acho que eu comentei com ele Episódio de sábado Sua conversa com o Tutu Foi incrível e várias lágrimas rolaram Foi bonitinho, mano Sobre o ritual foi massa demais E uma dúvida O nome Cinerária tem algum significado? É uma flor, né Cinerária é uma flor Você procurar no Google É uma florzinha toda branca, mano Ó, bonitinha Florzinha Cinerária É, na real que ela não é branca, né Ela tem várias cores Mas o que mais tem Acho que ela é... É... É ela branca É... Enfim, eu... Mano, eu comentei com... Eu acho que eu comentei com o Luiz uma vez Que caso fosse pro Kaiser ter uma sexualidade Assim, uma orientação sexual Se fosse necessário pro jogo Assim, numa hipótese imaginária Em que existe tempo e dedicação do Kaiser Para ter uma relação com alguém Para, em algum caso, em algum momento Remotamente Se fosse, tá ligado? Ele provavelmente seria Talvez, tá? Hétero Porque eu sou hétero na vida real Tá ligado? E eu não sei se eu me sentiria confortável Em representar uma galera De que eu não faço parte Entendeu? Essa é a brisa que eu tinha Tá ligado? Eu não... É isso que eu pensava Tá ligado? Mas, mano Eu posso falar do fundo do coração Não importa A orientação sexual do Kaiser Não importa Não vai fazer diferença Eu contar pra vocês Nem eu sei Eu nem penso nisso, tá ligado? Eu nem ligo pra essa parada Então, mano Foda-se Entendeu? Tipo Não vai fazer diferença Eu não me importo Com a orientação sexual dele Não importa o que ele seja Ele vai continuar sendo aquilo lá Tá ligado? Não, ele... Mano Se em algum momento do RPG Ele se interessar por alguém Vai ser um negócio Muito absurdo Assim Porque O mundo que eles vivem Tipo assim Eu sei que é normal Rolarem sentimentos Quando as pessoas Convivem entre si Tá ligado? É normal Tipo Eu sei que é Mas Aquele é um mundo Muito sanguinário Tá ligado? Que eles escolheram Assim Na cabeça do Kaiser Um mundo sanguinário Que só tem tragédia Não vale a pena Tá ligado? Ele se envolver nessas paradas Entendeu? Então, tipo assim É de personagem pra personagem Tá ligado? Eu acho que, por exemplo O Joey não pensa tanto Dessa forma Tá ligado? Tanto que ele até Tava se envolvendo um pouco Ali com a Erin Ali Mas Enfim Mano Não importa a orientação sexual Do Kaiser Vocês podem Mano Vocês podem achar Que ele é o que vocês quiserem Porque não vai mudar nada Do que ele é no jogo, tá? Então Vocês podem Achar que ele é O que vocês quiserem Porque foda-se Ele é cigarro sexual? Tá bravo, Lango? Não, não Eu não tô bravo Eu não tô bravo Eu tô tentando Deixar claro aqui Que rolou um Negócio louco Aqui, né? Ele é tipo Fiuk Para, mano Que Fiuk Fiuk é mó mala, velho Quem cala com o Cente É, mano Eu vi um monte de gente Falando aí Ah, não sei o que O Kaiser é hétero Não falei nada Que? Nossa, eu não ouvi O que o Bot falou Parecia ser interessante, mano Não vi É... Achei foda a flor Porque quando fui pesquisar As cores e tal Depois do RPG Uma das mais comuns É roxo também Sério? Essa eu não sabia Foi uma coincidência, então Porque o Kaiser Não eliminou a casca da Bea Sei lá Só ele sabe Frô Ah, frô Enfim, mano É isso Eu não sei o que eu posso Falar mais da última sessão Mano Eu achei que a última sessão Ia ser mais Mais parada Pra ser sincero Eu achei que a última sessão Ia ser mais parada Novo visual do Dante Mano, ele ficou mó gostoso, né? O Dante ficou um baita de um gostoso, mano Pra cacete Mano, ó Ele... Gostosíssimo, mano Ainda bem que eu e ele Sabe cortar cabelo direitinho, né? Tipo, porque eu cortei Meu próprio cabelo, né? O resto que sobrou Assim, lá na cela Lá Que o Dante também Também fez o mesmo curso Que eu de cabeleireiro Que eu não, né? Que o Kaiser A diferença é que ele cortou E você queimou É, eu tive que cortar menos Do que o Dante, né? Eu só tive que Empodar o resto Que sobrou de cabelo, né? Kaiser interagindo com o Dante Na última sessão foi foda Eu interagi com o Dante? Kaiser interagiu com o Dante? Mano, eu tenho mania De falar Kaiser Que eu sou ele Mas é porque eu Sei lá Eu tô tão acostumado em ser ele Que às vezes eu acho Que eu sou ele Mas eu não sou, não Interagiu? Eu não lembro Eu interagi Eu lembro que eu fiz o ritual E o Dante O Dante Acho que ele curtiu Eu ter feito o ritual, mano Acho que ele curtiu A minha ajuda Você não se Você se incomoda Com os chips? Mano Chip o quê? Que tipo de chip, mano? Eu não me encondo assim Não, mano Não Chip aí, velho Tá suave, mano O cara não Tá ignorando Falar sobre a porta Ô Tomei dano pra porta De novo Achei que Achei que era possível Só ter tomado Uma vez, mano Mas não Eu consegui tomar Duas vezes Dano de porta, maluco Que bosta, hein Eu fico louco Com essas coisas Nossa, velho Na moral, cara Mano E a hora que eu tirei bom Eu falei Yes Eu voltei, caralho Eu voltei Arrombando as portas Estou de volta Tomar no cu Casa mal-assombrada Do cacete A gente achou Que você estava imune Igual antes Mas aí uma porta Te deu dano Ah, mano A porta Não, aquela porta Não vale Aquela porta Tá mal-assombrada Aquela porta Tá mal-assombrada Mano Mano Aquela hora Que o Que o Fernando Estava falando Com a Erin Lá, mano Que ele falou De Que ele falou Eu vi o jeito Que você olha pra ela Mano O Luba Estava colando Um monte de Joey No mapa, velho E eu estava Rindo disso Parecia que eu estava Rindo do Joe Do Joe E o Fernando Mano Mas o Luba Mano Foi meio estranho Aquele momento Na real, mano Porque, velho Porque, mano O Luba começou A colar os Joey Em tudo quanto é lugar E eu comecei a rir assim Aí depois Aí depois O Fernando falou Eu vi o jeito Que você olha pra ele Aí eu comecei a rir Um pouquinho mais Porque eu achei Meio engraçado Não vou mentir Eu achei meio engraçado Foi meio aleatório Foi meio do nada Aí eu comecei a rir Aí depois Eu vi que o Rakim Ele estava querendo rir também Aí Depois eu fui ver E aí estava O Cellbit Estava rindo Porque ele viu Um monte de Joey Colado no mapa O Rakim Viu que tinha um monte de Joey Colado no mapa Mano, o Luba Tem que parar com essa merda Dá pra fazer um compilado De momentos tensos Do RPG Que tá lá Eu querendo segurar o riso E eu não consigo Porque os caras Não conseguem ficar quietos Eles ficam colando O boneco no mapa E aí eu fico Mano, não é nem engraçado O fato de ter boneco Um monte de boneco No mapa Tá ligado O foda é que Eu não consigo segurar Porque É tudo Eu não sei Eu não sei o que é Caralho Porque, mano É o Felps É o Felps Eu fico Mano, na minha cabeça Eu fico, tipo É aquele clássico momento De, tipo Você tá na igreja Rezando Tipo, tá Tá ligado Uma roda assim Todo mundo rezando Você olha pro seu primo Tá ligado Você começa a querer Um rir E um e o outro rir Assim, tá ligado E você não pode rir Porque tá no meio da oração E aí você fica nessa De querer rir Não consegue Tá ligado Nossa, mano Que moça Esses momentos são horríveis, mano Esses momentos são horríveis, velho E aconteceu isso, mano Na última, velho Vamos parar de balela Ô, mano Eu tive que transferir 350 reais pro Pix do Luiz Por ter feito o merchan do balela pra mim Fala do teu ritual Ficou muito foda o visual Mano, posso ser sincero? Eu não pensei em nada pro visual Foi meio que na hora, assim Que eu improvisei, mano E o outro também Eu não pensei em nada Pro visual dele Como que ele vai ser visualmente Tá ligado? Eu vou improvisar na hora E foda-se Mas eu já tenho o nome E... Só É só o nome que eu tenho Tipo assim O da névoa Que foi esse que eu fiz Eu já imaginei Que seria algo com cigarro Porque seria o mais óbvio, né? Seria o... O que mais faria sentido Eu acho Que seria mais da hora Mas agora o outro O outro eu não tenho ideia De como é que eu vou fazer, mano Eu vou... Na hora eu vou ver, mano Na hora meu olho vai brilhar Na hora minha... Sei lá, mano Vai aparecer umas marcas demoníacas No meu corpo Tá ligado? Vai ser um negócio de louco assim Sei lá Ô Quais será que são os personagens Mais fedorentos de... De Orden Da Orden Paranormal Mano, eu acho que o Kaiser É o mais fedorento de todos Mano, o Kaiser Nossa, ele deve ser Uma caatinga, maluco Que minha nossa senhora, velho Ninguém toma banho É, não Todo mundo lá fede Mas o Kaiser Ele com certeza É o mais fedido Você olha pra ele Você fica Caralho, esse cara É fedorentaço, maluco Nossa senhora Que caatinga do cacete, mano O Dante É o deve ser O Dante pra mim Eu acho que é o mais higiênico Assim, é o mais Tá ligado? O cara que tava preso É o mais higiênico O Joey deve feder também O Joey direto Tá com sangue nele Tá todo cheio de sangue O Joey deve feder O Arthur Mano, de nós três De Kaiser Joe e Arthur O Arthur deve ser O menos fedido Mas o Arthur ainda tem cara Ele que tem um cheirinho Ele que tem um cheirinho De sebo Tá ligado? O Joey se limpou Não, mas direto Ele tá socando lá O bicho no chão Regaçando a cabeça dele Tem pedaço de cérebro De bicho morto Na roupa do Joey Tá ligado, mano? Uma nojeira do cacete Nossa senhora, mano Mano, o Kaiser deve feder Cabelo oleoso, mano Nossa, o Kaiser deve ter Um cheiro de cigarro Misturado com Com gosma paranormal Nossa, mano Ele deve feder demais, mano Nossa senhora Que maluco fedorento, velho Nossa, velho A Erin parece que fede Mano, eu acho que a Erin A Erin deve tá ali Pau a pau com o Dante Na higiene, assim Tipa A Erin deve tá É tipo assim Eles não fedem Mas eles também Não são cheirosos, entendeu? A Erin deve cheirar Óleo de motor Nossa, pra caralho A Erin deve ter cheiro De óleo de motor, mano Cheiro de graxa Tá ligado? É, o Fernando e o Luciano Também não tem cara Ele que fede muito Eu acho que eles Eu acho que O Fernando e o Luciano E o Dante São os mais higiênicos A Erin deve ter cheiro De graxa O Kaiser tem cheiro De morte O Joey tem cheiro De De Intestino delgado De Órgão Sangue Seco O Arthur deve ter Sei lá Um CCzinho Assim Tá ligado? Um CCzinho mesmo, né? No caso Foi mal 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 Foi mal, cara Não precisava Foi mal, porra Foi mal Foi mal Ah, tô com nojinho Mano Mas é Eu tava pensando esses dias Porque eu vi o vídeo do Eu vi o vídeo do O Guto Da Cronosfera Ele fez um vídeo Dos personagens mais fedidos De Atacão Titan Daí eu fiquei pensando Mano Quais seriam os personagens Mais fedorento De Da Ordem O Kaiser é muito fedorento Cara Nossa senhora Ele deve ser Mano Eu olho pra ele Eu sinto o fedor É um negócio Que assim, mano É uma coisa de louco O Kaiser deve ter um cheiro De defunto, mano Nossa senhora A Liz Mano, a Liz Não tinha cara de ser cheirosa Também não, viu, mano Eu acho que na minha cabeça A Liz devia cheirar Sei lá, suor Sei lá, mano Que ela tava sempre Com aquele jaleco, tá ligado E o calor que fazia, mano Um cheiro Um cheiro meio de álcool, né, mano Um cheirão de uísque Com suor O que você pretende fazer Quando chegar na ordem O que eu pretendo fazer Quando chegar na ordem Chorar Acho que é uma boa, mano A Agatha deve feder pra cacete Nossa, não A Agatha Não Quem tá na base Não deve feder Todo mundo que tá na base Não fede Porque na base Na base a galera Pode se limpar, tá ligado Eu acho que quem tá na base Não fede não, mano Pô, o Tristan tinha cara De ser fedido também, hein Com todo respeito, assim Quando ele tava na base Ele era no mínimo Um cheirozinho O Tristan era aquele Esse cara que, tipo Ele tentava disfarçar O fedor dele Passando um monte de perfume Tá ligado? A Mia deve ser cheirosa É, a Mia deve ser cheirosa A Mia deve ser cheirosa O Sr. Veríssimo deve ser cheiroso Não, mais ou menos O Sr. Veríssimo não deve feder Mas ele deve ter um cheirinho De amacente Sei lá, assim O Samuel não parece que fede O Samuel parece que, tipo Se ele feder Vai ser, tipo O cheiro de salgadinho Que ficou, sei lá Na mão dele, assim Nossa, mano Que brisa, né Ficar pensando nessas paradas De quem fede Quem não fede E o Gal Mano, pior que o Gal Deve ser mais cheiroso Que o Kaiser Tô nem zoando, mano Se for duvidar O Gal é mais cheiroso Que o Kaiser, mano Mano, a Bea A Bea, ela parece ser cheirosa Só que ela fica andando Ela ficava com blusa de frio toda hora No meio do calor Imagina a subaqueira Nossa, o Kaiser Deve ter uma subaqueira Que sua porra, mano Mano, a Bea Ela tava Mano, ela Ela ficava andando com o Orfeu Assim, mano Onde é que o Orfeu cagava? Tá ligado? Tipo, mano Ela vai ficar com cheiro De cocô de Orfeu De xixi de Orfeu De pelo Pena de pelo não, né Pena de Orfeu, assim Eu não sei se pena de De urutal tem cheiro, assim Que animal selvagem, assim Normalmente tem, não tem? Animal selvagem, não, né Animal da selva Animal da selva, não Animal silvestre Eles têm aquele cheiro, né De animal, assim Mano, que brisa, velho Que brisa, mano E você, calangue é cheiroso? Eu sou, pra caralho É... Deixa eu ver se teve coisa De ponto aqui, mano Ok, ainda não Quer dizer Agora já não dá mais tempo Espero que não tenha nada Na real É... Deixa eu ver aqui Os beats E os subs, né É... Calma aí... E aí, calanfo Desculpa te interromper Mas queria dizer Que você e sua comunidade São muito legais E que sempre me ajudam A rir nos momentos difíceis Tamo junto É nóis Tamo junto É... Brupides, valeu pelos 100 bits Ah, é Você sabe por que Os asteroides terem números Antes do nome? Ah, sei lá Pra ficar mais científico Fijo, valeu pelos 100 bits Tarde Ainda enxoca o ritual do Kaiser Foda demais Que sua semana seja incrível Tamo junto É nóis Fijo, obrigado Mano, as fanartes Tão muito zica Do ritual, mano Ainda bem Oh, foi a... Foi o ponto G Da sessão, mano Eu percebo O que é o ponto G Da sessão Porque tem muita fanart Oh, muita fanart do ritual Muito louco Porque quando o Dan Cortou o cabelo Na real que foi na mesma sessão, né Um monte Teve um monte de fanart foda Do Dante Com o cabelo encortado, mano Nossa, então teve dois pontos G Nessa sessão, mano Teve o ponto G do ritual Nossa, o Rakim Deve ter ficado puto comigo, mano Porque era pra chover Fanart do Dante Gostoso de cabelo curto Daí teve o meu ritual, né Que foi muito zica Aí fizeram fanart Com o meu ritual também O que eu posso fazer? Hum Hum E aí, Rakimzão Rakim não chegou É... Nathalie, valeu pelos cinco meses Tamo junto Como não faço ideia do escrever Vim falar que lia Que tu lia meu user errado E por isso eu mudei Tu lia Nath UCC E na real era Nath LCC Que é a abreviação do meu nome Luca E Nath é apelido Só isso mesmo Tamo junto Tá bom Eu não sei Eu não sei Tá, tá bom Desculpa Carmininha, valeu pelos dois meses Vim agradecer você e o chat Por sempre alegrar meus dias Ah, e falar que eu fiz uma artizinha do Zig Da Nala Lá no Twitter Se quiser ver Demorou, Camilinha Obrigado, viu Eu nunca ia deixar apagar Porque eu ia ficar Sudoeste Botando pau Sudoeste Bota o quê? O quê? Senhor Corote Valeu pelo Prime Luarinha Valeu pelos oito meses Ah, tamo junto demais Panda Sapo Valeu pelo Prime Guta Mazzarotto Mazzarotto Valeu pelos três meses Laurete Valeu pelos cinco meses Leg Valeu pelos cem bits Ah, Deathstroke Valeu pelos cem bits A cara que você fez Quando o Luciano Estava falando com a Erin Sobre Sobre o hoje Foi muito engraçada Sobre o hoje Ah Outro Renan Valeu pelos cem bits Já que você deixou Então o Kaiser é meu namorado Beijos Tá bom Guilherme MR Valeu pelos cem bits Se tivesse pego o arquétipo De investigador Dava pra usar os oito pontos Em aparência E o Kaiser virava um gostoso Mas ele já é um gostoso Por que ele vai Ser mais gostoso Tá ligado Ah, sobre o Joey Mano, foi mal Às vezes eu faço cara Sem perceber Stephanie, Gabi Valeu pelos cem bits Vi gente associando no Twitter O fato da flor ser bastante Resistente ao frio Achei fofo Sério? A flor é resistente ao frio? Isso foi totalmente coincidência Isso foi totalmente coincidência Nem ele sabia Mano Eu tive um critério Tá ligado? O nome cinerário Não veio do nada Tem um porquê De ser Esse nome Mas eu não Eu não fui tão a fundo Assim, tá ligado? Eu não procurei Tanto a fundo isso Eles são muito loucos Mas é um tipo de coincidência Que dá credibilidade Dá credibilidade pra cacete Até parece que eu Vi isso daí Antes de botar o nome Você pegou a melhor flor possível Mano, mas é porque Eu tava pensando assim Mano, que tipo de Que tipo de flor Teria uma névoa Tipo uma névoa Aí eu procurei no Google Flor, névoa Aí pareceu só bagulho De guinchi impact Aí eu fiquei Putz, tá O que que eu vou fazer? Aí eu procurei Tipos de flor Eu procurei tipos Tipos de flor Aí eu fui procurar E assim Aí eu vi Eu falei Ah, legal E aí vai ser isso aqui Foi isso É... Anti-inflamatória Valeu pelo Prime Yas, Gabriel Gabriel Valeu pelos dois meses Pedro098 Valeu pelos três meses Dendam Valeu pelo 50 conto Valeu, mano Mais miojo Valeu, Dendam Por 50 conto, mano Vou comprar miojo Velho Talvez não necessariamente Miojo Mas outra comida Com certeza, talvez Obrigado, mano Os números que tem antes Dos nomes dos asteroides São as ordens Que eles foram descobertos Por exemplo 375 Úrsula Foi o trezentésimo Septuagésimo Quinto asteroide A ser descoberto Era só uma informação Aleatória dos asteroides Vê isso com pluminha Foda, foda Foda E hoje tá em qual número já? 14.725 Letícia Barbão Valeu pelos oito meses Barbão É nóis, minha flor Alice C Não, Alice Alice Não é Alice C, não É Alice C Valeu pelos 100 bits Eu só queria falar Que você é foda Se o Largo me ajudou Pra caralho Tamo junto, Alice Desgrama Rogerinho Valeu pelos quatro meses Nuvem leite Valeu pelos 100 bits Queria primeiramente Me desculpar Por não aparecer Muitas lives Porque acabei tendo Uma recaída de depressão Não me sinto muito bem Então vou ter que Me afastar um pouco Não Vou tentar aparecer Sempre que posso Mas enquanto não Mas enquanto não Só queria agradecer Por ter me trago alegria Todos os dias que você faz live Isso aqui é repetitivo Não, nuvem leite Fica aqui com nós Você vai me orar Melhoras Nuvem leite Gabriel Senelink Valeu pelo prime Tamo junto, Gabrielzão Fica bem Como é que é? O Kaiser arrancou os braços Do cara lá Sacanagem Mano, as vezes acontece Tá ligado? Eu quero pegar um negócio Se eu tiver que arrancar braços Pra pegar esse negócio Que assim seja, entendeu? O Kaiser arrancou os braços Do cara lá Sacanagem Foi mal Foi da Vanessa, né? Arranquei o Que horas Which takes two? Sete horas Arranquei os braços Da Vanessa Aquela safada É, mano E o Joey que despencou no Kaiser Nossa, mano Nossa, mano Acabou que Eu tô com trauma Quer dizer, eu não O Kaiser tá com trauma E acabou que eu nem consegui Demonstrar muito Esse trauma Porque eu não sei Eu acho que foi Falta de Foi burrice minha Eu devia Eu meio que Fiquei sem saber O que fazer com o trauma Porque o meu trauma Foi de impotência Tá ligado? Eu era o último A atacar sempre Na batalha Eu era sempre o último Eu não sabia como Que eu ia demonstrar isso Tipo, na prática Tá ligado? Porque o Kaiser Ele não ia chorar E falar Mano, desculpa Por não ter ajudado Tipo, não é Na personalidade dele Fazer isso, mano Então eu não sei Eu fiquei Mano, o que eu vou fazer? E acabou que eu não fiz nada Porque eu não fiquei Meio sem fazer Assim, eu não sei Tá ligado? Tipo, se ele Se sentir impotente Ele vai se sentir impotente Dentro da cabeça dele Tá ligado? Sem falar pra ninguém No máximo ali Pro Arthur e pro Joey Tá ligado? Mas acho que é meio mecânico só Então, seria legal De fazer o trauma Na prática Assim Não só na mecânica do jogo Tá ligado? Tipo, igual o Arthur fez O Arthur fez O Chini mandou bem pra cacete Lançando uma ansiedade social lá, mano Ah, tia Vanessa Eu acho que eu pulei seus bits Eu pulei seus bits Ah, eu pulei sem querer Tia Vanessa Você pulei pelos 100 bits Para de chamar a Vanessa de safada Eu não sou safada Vanessa, são outras Vanessa, tá? Você acha que você é a única Vanessa do mundo? Gostei da minha participação do RPG Cás, o dono do melhor ritual Tamo junto, Langão Ah, é dono do melhor ritual Até todo mundo mostrar os deles, né? Ainda a gente não teve oportunidade De mostrar todos Na real que a gente tá meio Sem oportunidade, né? De lançar os rituais, mano Eu tive que... Foi uma... Aquela... O ritual da névoa lá Que eu fiz Foi uma tentativa desesperada ali De ajudar, entendeu? Por causa do meu trauma de impotência Tá vendo só? Eu tava me sentindo impotente de não ajudar Aí eu lancei um ritual pra ajudar Porque eu tava me sentindo tão impotente De não ajudar Que eu lancei um ritual Tá vendo? Cês acham que eu não demonstrei Mas tá nas entrelinhas Tá nas entrelinhas, tá ligado? Porra, eu tinha que ter ganhado Mais um de sanidade Se o Celbit soubesse Dessa desculpa Que eu acabei de inventar Acha que a Bia tem volta? Sei lá Talvez tenha Já voltaram ela uma vez? Não voltaram? Ou sei lá Fizeram alguma maracotaia com ela uma vez? Mano, eu acho que tem volta sim Só não sei se a gente vai conseguir, né? Daí já é um pouco mais complicado É... Vem me dar cabeçada Valeu pelo 100 bits O ritual do Kaiser foi tão foda Que eu tive que parar o desenho Que eu tava fazendo Pra fazer uma fanart dele Ô louco, vem me dar cabeçada Que bonitinho, mano Ai... Pennywise, uhul Valeu pelo sub-tier Tamo junto, mano Tamo junto Acho que ela foi com Deus Assim, né? Eu não vou dizer que foi com Deus Tá ligado? A esperança é a última que morre Entendeu? Mas se eu fosse atriz assim Eu não teria esperança Porque assim Se eu não tiver esperança O que vier é lucro Esse é o meu dogma da vida, mano Se eu não tiver esperança E ficar no foda-se Se um dia A gente conseguir voltar Voltar ela à vida Porra Lucro, tá ligado? Foda demais Mas se ela ficar na esperança Ela vai ficar Tá ligado? Ansiosa Vai ficar sofrendo Pelo bagulho Não tem nem sentido Se eu fosse ela Eu já tinha ficado Ah, ok Beleza Foda-se Deixa eu fazer outro personagem Aí se trouxerem ela de volta Show de bola Se não Foda-se Mas ela tá morta Ou no estado vegetativo Nenhum dos dois, né, mano Ela virou meio que um Um monstro Ela amou a morte da Bea Ela amou a morte da Bea Então acho que tá de boa Mano Sabe o que que é foda, mano? Eu acho que o Cellbit Falou sério nesse bagulho De desconjuração Ser brutal, mano Sabe por quê? Porque, tipo, mano A mina virou um monstro, cara E nós Tipo, mano Tá ligado? Nós tá na casa ainda Porque não tem jeito De nós voltar Tá ligado? Não tem jeito De nós tirá-la de lá agora Tipo, mano O que que aconteceria Se, por exemplo Se eu Se o Kaiser morresse ali Tá ligado? Eu não sei O que aconteceria Se o Kaiser morresse Tipo, eu acho que A galera ia ficar Meio pá, assim Meio porra que bosta Mas ia ter que continuar Na missão E depois Ia rolar um memorando Tá ligado? E é o que vai acontecer Com a Bea, eu acho, mano Eu acho que vai ter Um memorando depois Assim, tipo Não foi igual o Chris Tá ligado? Que o Chris morreu No próximo episódio A gente já tava Começou fazendo O funeral dele Tá ligado? Que nem foi com a Liz É, então A Liz foi um negócio Muito louco, assim, mano E é um negócio Que, tipo, mano Muito brutal, né, mano? É muito, sei lá É muito desumano Tá ligado? Mas a gente tem que ser assim Eu acho Porque o mundo Já não é mais tão humano Assim, tá ligado? Eu acho que é Sei lá, mano E aqui é aquilo Que o Arthur falou, né? Que é meio real também Aquilo que o Arthur falou Pro Kaiser no final do episódio Mano, as mortes Tão ficando cada vez mais comuns Que a gente tá se acostumando, cara Sei lá Não sei explicar Eu não sei nem explicar As mortes rolam Tanto que a gente Se acostuma, mano Coisa de louco, mano Coisa de louco Eu tava nessa brisa ontem Eu tava, mano Caralho, olha que Que fita, mano Se, tipo, se eu morrer agora Se o meu personagem morrer agora A galera vai ficar triste Mas não vai ter tempo Pra ficar triste mais, mano Vai ficar triste Durante uns 20 minutos Do resto Vai ser foda Vambora, tá ligado? Vai ser isso, mano E é É isso que tem que ser mesmo É assim que tem que ser mesmo Tá ligado? Eu não ia Ficar Bolado Tipo Caso Acontecesse isso Tá ligado? Tipo, eu não ia ficar Mano, eles nem sofreram Pela minha morte Tá ligado? Porque eu sei que não tem tempo O bagulho tá Tá foda, mano O bagulho tá louco, mano Tá É Pau torano É monstro invisível É monstro Querendo Comer a Beatriz A Beatriz é outro monstro Que quer comer nós Tá ligado? Antes o bagulho era a maior paz Nós tinha tempo pra brincar de eu nunca Tá ligado? Agora o pau tá torano Na timeline Mano, você sabia que eu não tenho O moletom do Kaiser, mano? Eu tenho os outros moletons Eu não sei qual moletom que eu tenho Eu não sei qual que é o moletom que eu tenho Tem tanto tempo que eu não uso moletom Porque só faz calor nessa desgraça Sei lá Talvez Não sei Não tem nem como saber, mano Eu não usei o teu até agora Nossa senhora, mano Esse calor é louco Mano, eu tenho muito moletom aqui Eu tenho muito moletom, velho Vocês não tem ideia de quanto moletom eu tenho aqui, mano Eu tenho todos os moletons da minha coleção, né Obviamente Eu tenho os moletons do RPG Eu tenho o moletom do... De não sei quem Que mandou pra mim Moletom do Lucas Inutiliz Moletom do Felps E eu não posso usar Porque faz calor Só porra Na real que eu vou pegar Quando eu me mudar, mano Eu vou pegar e fazer um intensivo de doação, mano Eu vou pegar as roupas que eu não... Que eu não... Que eu não uso Ou que... Ou que tipo, sei lá Que tá aqui, mas... Não tinha necessidade de tá aqui Não tem por que eu ter tantos assim, tá ligado? Eu vou fazer uma doação intensiva, mano É melhor do que ficar aqui, né Moscando sem nada Tipo... Não há nada a ver Desde criança nós faz esse trampo de doar coisa Minha mãe, na real, faz De doar as roupas, tá ligado? Principalmente roupa É... É isso, mano É isso Que hora vai ser o joguinho? Sete horas Sete horas Sete horas Eu não tenho nada pra fazer até lá Mas... Por isso que eu tô conversando com vocês, né O que você acha do romance da Erin e do Joey? Mano, eu acho legal Lango, o que você acha do romance da Erin e do Joey? Tô brincando, tô brincando Não, eu acho... Tipo assim, eu acho legal O fato de ter um romance no... O fato de ter romance no RPG Eu acho legal, tá ligado? Porque... No Critical Role, por exemplo Rola, tá ligado? Alguns romances lá Entre os personagens E... Eu não acho que isso seja uma coisa ruim, tá ligado? Eu acho que... Eu acho que é legal Eu acho que, tipo Pro meu personagem isso não serve Tá ligado? Mas pros outros pode servir Eu não tô mentindo Eu tô falando sério Eu não tô... Não tô querendo fazer média, não Tô falando sério É... Pro meu personagem o romance não serve Zero por cento de chance Mas... Por exemplo Tava rolando um bagulho entre os dois Eu já acho zoado Eu já acho meio... Meio zoado Ficar forçando a barra, tá ligado? Não... Por exemplo, aqui a... Não tem porque ficar forçando o bagulho Acontecer logo Tem que rolar de uma maneira Gradativa e natural Eles... Tipo, eles se conheceram há três dias Tá ligado? Ou... Não sei quanto tempo tá rolando a campanha Três dias Quatro dias Então, tipo Se for rolar aqui Role de uma maneira que faça sentido E não um negócio que seja Enfiado goela abaixo de todo mundo Entendeu? Então, tipo, mano Acho legal ter romance Acho foda, tá ligado? Eu realmente acho Só que... Tem que ser com calma, né? Não tem como... Tentar enfiar a goela abaixo Um romance que... Porque senão vai... Não vai nem fazer sentido E vai ficar meio chato Tipo assim... Vai ficar meio chato Ficar forçando Se for ficar forçando, né? Deixa... Deixa as coisas acontecerem Deixa eles... Deixa eles interagirem entre si Tá ligado? Deixa eles conversarem Se eles forem ter um momento romântico Vai ser os dois e só Tá ligado? É isso Eu acho que é isso Tipo, romance no RPG Foda, legal Se um dia o Kaiser morrer E eu fizer um personagem Que seja mais extrovertido É... Que tenha mais facilidade De... De... De conversar com as pessoas Ele não vai... Tipo, eu... Eu gostaria de ter, assim Se surgisse a oportunidade Eu gostaria de ter um tipozinho Um romancezinho, assim Mas, enfim, né? Deixa eu fechar a porta aqui um pouco O Cariade? Então, é, mano O Cariade teve O Cariade teve romance Tipo, não foi muito bem um romance, né? Mas... Mas... Rolou um... Foi um bagulho... Foi aquele bagulho lá, né, mano? Tipo... Não foi um romance Mas, tipo... Eu fiz cenas, né? De, tipo... De flerte Tá ligado? E eu achei legal fazer Cena de flerte, mano É legal ficar flertando Com os NPC, velho Eu acho divertido, mano É engraçado Sei lá Tipo, lá no aeroporto No aeroporto O Cariade dando em cima Da mulher do... Do carro lá, velho Aleatoríssimo E eu achei mó divertido, mano Eu achei mó da hora Levou tapinha na bunda É, então Levei tapa na bunda Levei não, né? O Cariade levou tapa na bunda E o cacete É... Nwise e o Ru Valeu pelo sub-tier 1 Já agradeci, né? Sabre Migilo Mig... Não Sabre Míglio Valeu pelos 100 bits Nuvem Leite Valeu pelos 100 bits Prometo a ti que venho todos os dias Pra mandar um oi E ver como você tá E continuar acompanhando o balelo E o RPG Eu vou ficar bem E muito obrigado pelo apoio E o chat Estão tudo pra mim Ah, Nuvem Leite Melhoras mais uma vez E... Relaxa No seu tempo Se você precisar tirar um tempo pra si De boas Mas vai ser bom ter você aqui com nós Ah... Valeu pelo Prime Sabre Míglio Valeu por mais 100 bits Tamo junto X Pedro Assis Valeu pelo Prime Teno Play Valeu pelo Prime também Tamo junto de mais uma dada Enfim, é isso, mano Dá tempo de conversar mais sobre o RPG Esse pai, hein? Até 7 horas nós temos Porque depois das 7 horas Eu sou um livro fechado, mano Pra mim o Kaiser devia ser o líder da porra toda Não, mano Não, ele não serve pra isso, não Ele é ruim em discursos Quando ele fala coisas pra todas as pessoas Ele fala olhando pro chão, assim E o Joey líder? Mano, você quer saber? Eu acho que o Joey é o... É o mais propício a ser um líder entre nós ali, assim Pra ser sincero Porque é o... É o que mais tem credibilidade entre nós Tá ligado? Tipo, mano Não dá pro Dante ter credibilidade Porque ele tava preso E ele acabou de entrar na turma, tá ligado? Ele não tem repertório de... De coisas que foram boas, tá ligado? Tipo, ele tava preso, tá ligado? Não tem como ele ser o líder Mas ele é gostoso? É verdade É verdade O Dante é gostoso, né? Você falou a verdade Eu acho que faz sentido Se fosse pra gente ter um líder Faz total sentido ser o Joey, assim Você acha que o Kaiser tanca mais dois boss? Eu sei lá, mano Não sei Depende... É um negócio muito do acaso, assim, velho Sei lá E a sanidade da Erin Indo pro cacete Sanidade da Erin foi pro cacete, né? Mas ela deu uma recuperada agora com a transcendência, mano Ela deu uma recuperada boa Mano, eu tô com 27 de vida Eu tava com 28, mas tomei dano pra porta nessa boss Não tem como levar o Joey a sério Ele é um moleque de cosplay Como assim ele é um moleque de cosplay, mano? Ele tem a roupinha dele de guerreiro, mano Não é cosplay, né? É uma roupinha de guerreiro, mano Eu tô com a mesma roupa de quando eu fui explodido Meu Deus, eu tava fedendo com sua porra Antes uma fantasia de guerreiro cheirosa Do que uma roupa explodida Fedida O que achou dos arquétipos? Mano, eu achei muito da hora o bagulho dos arquétipos, maluco Eu me senti num RPG mesmo Tipo, num RPG de... Tá ligado? RPGzinho que você tem que escolher Tipo, ah, escolha o arquétipo do seu personagem Fogo, terra, ar ou água, tá ligado? Tipo, MMO, isso Eu me senti num MMOzão O Kaiser pretende trocar o visual? Não, eu nunca pretendi trocar de visual, né? Ele trocou de visual por uma ocorrência do destino Em que explodiu metade do corpo dele Mas... Não, sei lá É muito trampo trocar o visual, assim Tem que trocar todas as artes Daí, tipo, sei lá Mó trampo O que tu acha que é aquela sala que fica mudando de foto pra boneca e etc? Mano, eu tenho minha teoria, mas eu não vou falar aqui porque eu não gosto De falar minhas teorias em live Eu gosto de falar no jogo Quando você vai explicar porque que mudou de Cesar pra Kaiser? Nunca Nunca vou explicar Vai ser um negócio Que eu não quero explicar nunca Não é como se eu já tivesse explicado No jogo Fora do jogo Mais de uma vez, tá ligado? Eu já expliquei dentro do jogo, mano Dentro do jogo Eu já expliquei por quê Não foi, tipo, no episódio 3 Que eu expliquei? Tipo, não foi logo no começo, mano? Foi no 2? Aí, viu? É... Tendo play, valeu pelo Prime Tia Vanessa, valeu pelo 100 bits O quê? Os caras falando que os personagens têm síndrome de protagonista Definitivamente não assistiram a abertura Do Cellbit falando que os amigos deles são os protagonistas da história Como assim? Tão falando que quem tem síndrome de protagonista, mano? Não entendi Queria fazer um cosplay de Kaiser Mas não tenho habilidade com a maquiagem Pra fazer vontade de um rosto explodido Nossa Ah, o Joey Mano, se um dia a gente for fazer sessão de cosplay Eu tô fudido, mano Nossa, eu tô fudido demais Eu vou ter que... Sei lá, mano Se o Corona não estiver torando ainda Eu vou... Sei lá Eu vou falar com a Gi A... A Gi... É... A namorada do Hakim, né? Vou falar com a Gi, mano Vou falar com a Gi Me ajuda, por favor E aí ela vai me ajudar, mano Porque a Gi sabe fazer de tudo Mano Ô, mulher talentosa do cacete, mano Ô Ela tatua Ela tem cristalzinho de energia Ela tem... Ela faz cosplay Ela mexe com peruca Ela faz maquiagem Ela faz tatuagem Ela faz peruca Ô, mulher Fia da puta A atriz faz cosplay também? É, a atriz manja pra caralho também Ou eu falo com a atriz Ou eu falo com a Gi Uma das duas vai ter que me ajudar, mano A fazer a metade do meu rosto queimado, mano Ah... Mano, eu não acho que... Por que que o Joey tem síndrome de protagonista, mano? Por que que... Qual o sentido? Eu não acho que o Joey é protagonista Só porque ele é o líder do grupo A aparência dele Ela faria Ou ele não liga muito Por ter perdido metade dele O quê? Pera, o quê? Se tivesse um ritual pro Carlos recuperar A aparência dele Ele faria? Ou ele não liga muito Por ter perdido a metade dele? Hum... Eu não sei se eu tô afim De responder essa pergunta, mano Ela é muito íntima Eu não sei se eu tô afim De responder essa pergunta Não sei, né, mano? Não sei Foi uma boa pergunta Mas eu não acho que eu quero responder Porque vai... Mano, eu ficar respondendo Essas perguntas assim Vai acabar com o mistério Do meu personagem, mano Ele tem um monte de coisa Pra vocês descobrirem ainda O Joe é odiado Por ser gostoso Mano, eu não sei Qual que é a brisa Que as pessoas têm com o Joe Eu não acho que ele tem Síndrome de protagonista Não... Não... Tipo, não faz um sentido Qualquer equipe investigativa De qualquer coisa Até na vida real Tem um líder, tá ligado? Que é a pessoa... Tipo, mano Até em time de futebol Tem um capitão, tá ligado? Você vai falar que o capitão Do time de futebol É o líder do time? Tá ligado? Ele é o protagonista do... Do time, quer dizer? Você acha que o Cafu Era o protagonista do time Na Copa de 2006? Tipo, não... Era? Sim? Nossa, mano Eu achava o Kaká Muito mais zica O Rogério... Rogério, sei lá Eu achava o... Ah, todo mundo Do time do Brasil Era zica, mano Kaká era o mais zica O Kaká era zica Mano, eu lembro Roberto Carlos Eu não acho que tem essa De protagonismo não, mano Sei lá, a galera é meio... Acho que os caras querem... Sei lá, mano Acho que eles querem encher o saco mesmo Do Luba Sei lá, mano Calumbo pesquisa no Google De onde vem o aroma de baunilha Não sei se eu tô afim De procurar, mano E atualização de Cyberpunk Eu vi, mano 32 Diba de atualização de Cyberpunk, né Nossa Senhora da Badia Não sei Acho ele meio chatinho Algumas atitudes dele eu não gosto Às vezes ele faz muita large Pra pouca coisa Mas é o personagem Não precisa ficar enchendo o saco Por conta disso Mano, existem personagens Que a gente gosta E personagens que a gente não gosta Em qualquer obra de ficção É normal, mano É normal pra cacete É a coisa mais normal do mundo Tá ligado? Mas não tem como falar Tipo, tudo bem você não gostar De um personagem Mas não... Não tá ligado? É só uma questão de opinião Tipo, Zoey 101 Eu não gostava do Logan Pau no cu do Logan Mas ele tava lá, tá ligado? E ele não fazia Zoey 101 ser pior Por ele estar lá, tá ligado? Tipo, mano Nem todos os personagens São feitos pra você Se identificar com eles, tá ligado? Eu acho o Zoey um bom personagem Pra caralho Eu acho o Zoey um bom personagem Pra caralho Eu não acho que Que tem síndrome de protagonista Eu acho que, tipo, ele é Eu acho que ele É o que mais faz sentido Ser o líder da nossa equipe E nós precisamos ter um líder Nós precisamos ter um cara Que mantém a calma E que dá ordem pra todo mundo Não é preciso ter uma pessoa assim E ele é o mais propício a isso O que eu posso fazer? O Arthur É frágil e fofo Ele é frágil e fofo Tá ligado? Eu não imagino o Arthur chegando E falando Ó, galera, vamos fazer tal coisa Pá, pá Não tem como E eu sou eu Eu não consigo falar Com três pessoas na minha frente Que eu não conheço ao mesmo tempo Eu não, né? O Kaiser não consegue Porque ele Ele É ansioso Não dá Tá ligado? E nós E tipo assim A Erin Tá com dois de sanidade O Fernando E o Luciano Toda hora que eles Se mexem Toda hora que um Um aparece O outro vai embora Tem que passar meia hora Explicando o que aconteceu Pro cara Que tipo de líder Tem que Tá ligado? O líder não pode ser um cara Que não sabe o que aconteceu Tipo Entendeu? E mano O que mais? O Dante era um presidiário Tá ligado? Não tem outra pessoa Pra ser o líder Alguém tem que ser Quem sobrou? E o Dante é o cultista É então Não tem como Mano Não tem como Cara O Joey tem que ser o líder Mano Não tem o que fazer A gente tá Sem opção de líder O Kaiser é o mais velho Do grupo? Eu acho que é Mano Eu acho que é Saudades da Liz É Se a Liz tivesse aí Ela seria Muito mais propícia Mano A ser líder No caso O Thiago Eu não acho que seria Um bom líder O Thiago Eu acho que Ele não seria Um bom líder Tipo assim Ele seria Substituto Tá ligado? Mas a É porque Eu não joguei Com o Thiago Fora Sem a Liz A Liz estar junto Tá ligado? Eu não joguei com o Thiago Sem a Liz estar do lado dele Então a Liz Ela tava sempre ali Liderando a parada O Thiago Ele raramente se empunha Tá ligado? Então Sei lá Líder alveríssimo Não mano A gente tá falando de líder Da equipe Tá? O cara que vai Tá ligado? Líder no sentido De Fazer todo mundo Ficar na moral Tá ligado? Tipo mano É essencial ter um líder? Não é Tá ligado? Mas seria bom Se a gente tivesse Entendeu? É isso que eu quero Deixar claro Não precisa ter um líder Se o Joey Não quiser liderar Foda-se Tanto que eu acho Que ele nem liderou muito Ele nem falou muito Ele nem deu Tipo O máximo de liderança Que ele fez Foi no No último Na última sessão agora Ele chegou Depois que eu soltei Meu ritual Colocou ali Falou Mano Vai tomar seu cu Vai pra lá Para de brigar Vai pra lá Vem pra cá vocês E aí foi isso Tá ligado? Ele botou ordem Isso Esse foi o máximo De liderança Que ele fez Assim Ser líder Não significa Ser ditador Tá ligado? Não quer dizer Que o Joey É o centro Das atenções E que ele quer Controlar todo mundo Só o líder É o cara Que vai Foda-se Eu não vou explicar O que é líder Pra vocês Vocês já são bem grandinhos Vocês sabem escrever Vocês já sabem Saber o que é líder Tristan meio que era líder É, mais ou menos Mais ou menos É, peraí Peraí Maurício Alonso Valeu pelos quatro meses Acho que o Joey E o Kaiser São mais corajosos Três partem Que? São mais corajosos Três partem pra ação Tomando a iniciativa Por isso se destacam Eu não acho Que é isso De tomar iniciativa Não Eu não acho Que tenha isso De ser mais corajoso E tomar iniciativa Porque, mano A Beatriz Ela abriu Ela tomou a frente E abriu umas quatro portas E tomou umas quatro pedradas Na cabeça Ela abriu umas portas E já foi uns bichos Pulando nela O tanto de dano Que a Beatriz tomou Por 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 Tomar iniciativa Tadinha, velho Tadinha, mano Eu não acho Que seja isso Tanto que no começo Nos primeiros episódios De desconjeração Eu ficava Tipo assim Na real Em segredo na floresta Isso rolava muito Eu tinha medo De ir na frente Daí eu sempre deixava Todo mundo abrir as coisas E fazer as coisas Por isso que eu fiquei Tanto tempo Sem tomar dano, mano Porque eu dava a vida No jogo Eu era o que mais Trahardava Aí eu Depois que eu vi Que isso era meio chato Tá ligado? Aí eu comecei A atacar mais o Fodos Comecei a fazer Umas merda por aí Mas Mas Eu trahardava Eu era o que mais Trahardava no combate Eu dava a vida Eu pegava a posição Eu ficava Tipo Eu ficava Tá ligado? Eu ficava Estratégico Não tem por que ser assim Toda hora, né, mano Mó chato, velho Não sei por que Que o Cellbit Não falou comigo Ele devia ter falado Alô, mano Chatão Para de dar a vida No combate Pegou a faca do CS E foi pra cima Do José, calão, né Então, esse é o tipo De coisa que eu não faria No Segredo na Floresta Nem fudendo Na real Aqui eu não faria Eu não faria Se fosse outra pessoa, mano Eu já falei sobre isso, né Eu só fui pra cima Com a faca do CS Porque era o Joe Se fosse outra pessoa Não ia não É, Sassá3636 Valeu pelos 5 meses João Corso Valeu pelos 9 meses Valeu Nasceu a criança O nome dele é Jordis Nason Nossa, eu não vou lembrar Nem fudendo Thaís Anogueira Valeu pelos 4 meses Fake Plastic Valeu pelos 100 bits Queria falar Pra você Que eu aleatoriamente sonhei Que eu ligava pra você Pra ligar pra polícia Porque eu tava sendo seguida Mas acordei na hora da ligação Você ligou pra polícia? Ah, é Você ligou pra mim Pra falar pra eu ligar Pra polícia Porque você tava sendo seguida Mas acordei na hora da ligação Você ligou pra polícia? No sonho eu liguei Fora do sonho não De branco Valeu pelos 300 bits Traga a pessoa Que disse estar em deprê Aconselho a buscar terapia A caso possível Se não for possível Uma xícara de chá De alecrim Três vezes ao dia Durante a semana Pra elevar os níveis De serotonina no organismo Uma colher de mel Puro junto Ajuda mais ainda Consuma coisas felizes Assista ao calango Ouça boas músicas Curta seus bichinhos De estimação Abraça e respire com calma E tenha fé que tudo Fica bem no final Tudo fica Tudo sempre fica bem no final Caralho de branco Que bonitinho, mano Pô, quase que eu emocionei Velho, olhando essa porra Que bonitinho, mano É isso aí, mano É isso aí Faço das palavras do de branco As minhas, mano É isso aí Ô Dreshus Valeu pelo Prime Tamo junto demais Mano, você tá brincando Que agora Resgataram o desenho, mano Agora que falta meia hora Pra eu jogar Gugri Desenho resgatado Não, agora não dá Ah, mano A gente teve duas horas Eu tô uma hora e meia aqui Eu vou começar a jogar Sete horas, tá ligado? Não vai dar tempo Esse pediões de desenho Não, vai ficar uma bosta, mano Tá, vai Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É Enfim Mano, só pra finalizar Finalizar não Vai, a gente pode conversar Sobre o RPG Enquanto Enquanto Eu desenho aqui Mas Mano, eu vi uma galera falando Comparando, né Desconjuração com o Segredo da Floresta De que Antigamente eles eram Hypados pra assistir Todo episódio Agora não tem mais Esse hype E que Sei lá Que é Que as mortes Tinham muito mais peso No Segredo da Floresta Mano, sei lá Eu acho que é um negócio De comodismo De tipo Sempre tem as cara Pra falar que antigamente Era melhor, tá ligado? Sempre vai ter a galera Pra falar que antigamente Era melhor Eu acho que Desconjuração Tá sendo muito legal Tipo É uma outra Uma outra vibe De tipo Mano, as mortes São muito mais desumanas Do que no Segredo da Floresta É um negócio Tipo Que é muito mais frio Tipo O vilão Não quer que você tenha tempo Pra fazer o funeralzinho Bonitinho Pro seu amigo Tá ligado? Ele quer só Matar todo mundo E foda-se O monstro não quer Não tem tempo Não quer que vocês façam o funeral Vocês fiquem chorando E tá ligado? O caminho que a gente escolheu É um caminho de sangue E morte E mano Não tem essa de ser bonitinho não O bagulho tá O pau tá torando Tá ligado? Eu acho que a galera Que tá Que tá falando Tipo Ah não O Segredo da Floresta Eu assistia com vontade Que Eu era muito mais Eu ficava muito mais hypado Pra assistir E tal Não sei o que Mano Beleza Acontece que Tipo Você tem que se adaptar Ao bagulho Se você não tá Hypado Tão hypado Igual antes É porque você ainda não entendeu A pegada do Talvez o ritmo Do Desconjuração Desconjuração é um negócio Desumano Tipo Eles não Tá ligado? Não sei Não sei Eu vi uma galera Falando Falando Que o Segredo Na Floresta Era melhor E não sei o que Tipo Isso vai ter em tudo O tanto Que eu já ouvi Da galera Falar que Eu quando jogava Fortnite Era mais da hora Nossa senhora Vamos lá Vamos lá É Trio berlandense Que é pra eu fazer Porque era mais Investigação Esse é mais brutal É mano Sei lá São duas coisas Muito diferentes Entendeu Eu ainda me divirto Pra cacete Todo sábado Eu tô ansiosíssimo Pra jogar o bagulho É o trio berlandense Que eu tenho que fazer Nossa senhora Eu vou fazer no meio Porque eu sou o líder Do trio Nossa velho Mano Eu não sei desenhar Rosto Se pá Mano Eu tenho a brisa De que é muito difícil Desenhar qualquer coisa Porra Muito difícil Cara Quantos anos o Kaiser tem? 45 Quem vai ser esse aqui Mano Eu? Quem vai ser esse aqui? Eu? Vou fazer a narebona Aqui de respeito Não foi muito bem Uma narebona Vamos lá Deixa eu fazer Uma narebona Aqui Uma cara de cansado Pô Que calor Cara Vai se fuder Eu tô suando Mano Eu vou ter que deixar Uma ventiladora no máximo Vai fazer barulho Pra cacete Mas mano Eu tô com muito calor Nossa senhora Meu Deus Cara E não refresca Ventilador Fico louco E sopra vento quente Em mim Mano Porra Eu não sei como é que eu vou fazer isso não Mano É muito difícil desenhar Eu vou tirar esse bagulho de desenho daí Mano É muito difícil Desenhar Não tira Não tira Ah mano Mas é muito difícil Cara Tá Tá Eu vou ficar com essa cara de cu aqui Na real que eu vou fazer um sorriso um pouco maior Mano É porque O meu problema Mano É que eu sei lá Mano Eu não Eu sei desenhar pouca coisa Tá ligado Eu sou muito limitado Mano Aí eu fico com Eu fico com um negocinho Mano Porque as vezes eu quero desenhar um negócio diferente É muito difícil Mano Aí eu fico frustrado Tá ligado Procura referência no Pinterest Não mano Pra desenhar melhor É um É É um tempo grande de treino E de dedicação Tá ligado Que eu já não sei se eu tô tão afim de me dedicar Tá ligado Muito difícil Eu tenho alguma coisa em mim que é Ah Eu tenho a minha barba né Mano Mas desenhar barba em mim é tão estranho Não parece eu Eu não tô me acostumado Eu não tô acostumado a me desenhar de barba Sei lá mano Será que é tipo isso mano Sei lá Vai Vou desenhar os rostos primeiro Porque é o mais fácil É o que eu mais tenho facilidade É o que eu mais faço na minha vida Quem vai ser essa pessoa aqui velho Beleza 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 Como é que é o cabelo do PK mesmo É um negócio meio É que agora ele não usa mais esse cabelo né Mas antes ele usava um cabelo meio assim ó Sei lá Nossa eu não sei como é que é o cabelo dele maluco Como é que é o caralho do cabelo do PK velho Era um negócio meio assim né Tipo Era um tupete Pra meio Meio assim Meio jogado pra cá Sei lá Sei lá mano Era tipo um bagulho assim Era tipo isso Ai velho Que difícil Cara Faz o chapéu dele É verdade Ele tem chapéu né É assim o chapéu dele É assim o chapéu dele Eu não sei velho Eu acho que é tipo isso Ele é maior que eu Mas eu vou ficar maior Porque eu sou o líder Agora Shinning O P.K. aí ó A gente nem tem o óculos assim agora né cuzão Foi mal o P.K. aqui Resgataram aqui mano O bagulho do O bagulho do De desenhar Daí falaram pra eu desenhar nós três Tá ligado Relaxa Não acho ruim Ficou feio você mano Mano Eu esqueci como é que tá o cabelo do Shinning agora Eu vou ter que abrir uma foto dele mano Espera aí Deixa eu ver Shinning muda muito de cabelo mano Toda hora esse cara tá com o cabelo diferente Ah tá com o cabelo meio igual o meu né cuzão Meio de assim ó Só que o dele é um pouco maior O primeiro dano do Kaiser foi pra uma porta bro Foi incrível Kiko Não é tipo isso aqui Ele tem bigode né mano Ele tem um baita de um bigode A desconjura É brutal Eu sou o Sasuke da gente Eu sou o Naruto Shinning é a Sakura Se fodeu Shinning ó Ele usa umas roupas assim ó Eu sou a Sakura Pô mano a Sakura ela é super injustiçada mano Pô ela A luta dela com aquele moleque lá O Sasori lá mano Foi muito zika Só que depois ela sumiu cara Não quis ela mais fazer nada com ela mano Daí ela virou né Virou aquilo Ô louco Eu queria fazer um desenho do Kaiser com ritual Mas acabou ficando ruim E fiquei com muito medo e nervosa De você não gostar Mas eu adoro todos Enfim Pode fazer É sobre este um desabafo curto E queria dizer que amo tanto a comunidade E a você também Flor do meu jardim Tamo junto Pode fazer Eu vou gostar Eu vou gostar Pode fazer Eu vou gostar Mano é isso aqui eu acho cara Sei lá mano Não tem como fazer melhor do que isso não mano Eu tenho 20 minutos Retrato cagado? Não é retrato cagado não Esse aqui é o PK mano Era pra ser na real Retrato cagado Vai se fuder mano Tá ruim Porra mano Foi mal Mano eu sei lá Na minha cabeça o cabelo do PK é desse jeito Se não for mano Daí é foda Tá ligado Tá ligado É a Langal por doce pra carai Tá vendo algum anime ultimamente Terminei o tal do Jujutsu e tô vendo full metal Tem algum pra me recomendar Se o chat quiser pode falar BBM Tamo junto Eu não tenho Eu não tô vendo nenhuma ultimamente Eu tô vendo Bera Calçal velho Só que eu tô demorando 7 meses pra assistir Porque o Chinin Ele tá vendo The Office Com a Barbom E aí Eu fico vendo de novo The Office Junto com eles mano E não vou assistir Bera Calçal velho Tô 7 meses assistindo Bera Calçal Não aguento mais Mas The Office é tão bom Eu fico tão feliz Deve ser assim né mano Esse pai é o máximo que eu consigo O PK tá no mas de usar umas roupas diferentes também né mano Vou ter que fazer ele com uma roupa diferente Ops Ops Mas é padrão Mas a padrão é preta e calça marrom O que? Só a camiseta preta? Mas você tá no mas de usar as roupas igual do Chinin Listrada assim né ó E assim Aí listrada aqui assim ó Você tá Você tá Mais fácil Tá vou desenhar de camiseta preta Porque é mais fácil mesmo mano Você tá certo Mas o PK tá aderindo a moda mano A moda que eu chamo de moda do Felps Não é? Não é? O Felps que usa essas roupas malucas mano Aí o Chinin Aí o Chinin começou a usar roupa maluca É agora meus amigos tudo tá com roupa maluca Eu acho uma bonitinho mano Mas eu fico meio estranho com as roupas malucas velho Eu já comprei algumas roupas malucas assim Mas eu fico meio estranho Não sei se é porque eu sou muito magro mano Esse tipo de camiseta de botão por exemplo Me deixa meio sei lá Ele é muito Fica muito larga em mim Talvez Os dois com a mesma altura Eu tenho 1,84 de altura PK mas é porque eu sou o líder Daí eu tenho que ficar em cima PK é mais alto que eu mano PK é mó gigante Já viu a música da Beatrice Feita pelo Gnusia Moraes Ela se chama Inferno Vi nada Porra mano Mó difícil desenhar Cara Pera Pera um pouco Pera um pouco E aí Carol Sua safada mardita Desculpa gente Às vezes eu fico louco Às vezes eu fico maluco Foi mal mano Beleza Daí é isso aqui Aí tem um bigode aqui ó Porque eu tenho um Nem que seja pouco Mas eu tenho Putz Mas tá difícil hein Fazer esse bigode Talvez eu tenho que Diminuir um pouco aqui Papacinho Chat do céu Bitty Só emote KKKKK Sim mano Esse aqui é o chat do céu Bitty Você não tá vendo Eu sou ele mano Só emote KKKKK Chat do céu Bitty Oh tá vendo mano Eu tenho mais 13 minutos Cara Vai dar tempo Será Porra 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 Beleza 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 Isso é tudo pelo mouse Não Por um apetrecho que eu chamo de mesa digitalizadora Não só eu, tá? Mas o resto do mundo também chama assim Beleza, beleza Beleza Mano, eu não vou fazer o resto do corpo Vai ser assim mesmo, tá ligado? Ai, chininho Ai, chininho Tá ficando bom? Mano, desenhar é um processo Bom, mano Eu recomendo aí pra todo mundo aprender a desenhar Mas é, mano, nossa, é meio frustrante, cara É meio frustrante Mano, mas o olho do chininho é menor ainda Se pá aqui assim, ó Chininho tem o limpo de tim, mano Chininho tem o limpo de tim Nem conto pra vocês por quê Tá louco, tá louco Vazou? Que vazei, mano? Não falei nada, cara Vocês que tão aí tirando conclusões precipitadas Mano, e o cara no... Nossa, o cara no... De férias com o ex falou isso Você lembra? Nossa, ninguém vai lembrar, eu acho, mano Era de quando eu assistia de férias com o ex no Facebook O cara falou Tá tomando conclusões precipitadas Não sei por que eu lembrei disso agora, mano Olha as memórias estranhas que eu tenho Eu lembro... Eu lembro... Ah, agora todo mundo lembra, né? Eu lembro disso O chininho tá com um negócio na orelha aqui assim Deixa eu ver Ele tem um brinco da cruz Ele tem um brinco da cruz Ele tem um brinco da cruz O que mais que ele tem? Eu acho que ele tem outro brinco aqui assim, ó Eu acho que ele tem outro brinco aqui assim, ó Eu não sei Se tiver errado, daí a culpa é dele Tá? É, agora a bigodeira dele O baita bigodão Beleza 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 Agora aqui ele tem uma mini barba Mini barba não, né? É uma barba Mais barba do que a minha Mas pra ele é mini comparado ao bigode, tá ligado? O bigode tem relevância magnética Beleza Qual é o desenho de hoje? É o trio berlandense O trio berlandense Quem que inventou essa merda, velho? Não foi... Não foi nós Foi nós que inventou Será ou foi Intitular um agente desse trio? Eu não lembro, mano Qual que é a história dessa parada, velho Acho que foi... Acho que foi do Twitter É, eu acho que foi a galera do Twitter, mano Que lançou essa do nada Porque... Parou de funcionar meu Photoshop, mano Por algum motivo Mano, por que meu Photoshop para de funcionar, velho? Deixa eu salvar aqui Salvar Pera aí Calma aí, calma aí Macaco fumando cigarro Beleza Calma aí Calangã, você sabia que se juntassem todas as partículas de Covid o mundo caberia tudo em uma lata de refrigerante? Eu já ouvi isso aí, mano Mas a chance de ser fake news é alta, hein? Porque é um tipo de coisa que eu falaria E que... Faz sentido um pouco Quer dizer, faz sentido não, né? Não tem como a gente saber se faz sentido Mas, mano, a chance de ser fake news é alta isso aí, hein, mano De chegar uma pessoa e falar Mano, sabia que isso não ia pegar É tipo assim, mano Imagina Chega um cara assim E você fala assim Mano, sabia que se a gente pegar todas as Vespas do mundo A gente consegue encher o Maracanã de Vespa? Pense nisso Oxi Beleza Beleza Listra 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 Tá É... Mano, eu tô com muita preguiça de me empenhar Pra ficar melhor do que isso, velho Vai ter que ser isso aí mesmo, tá ligado? Vai ter que ser isso aí mesmo, maluco Aí agora eu vou fazer sabe o quê? Eu vou pegar aqui, ó Imagem azul Não, é aqui, ó Aqui Aí eu pego aqui e faço Calma aí Eu só desenhei tudo numa camada só, mano Às vezes eu sou muito juvenil, tá ligado? Beleza Beleza Não Não Aí aqui eu venho aqui Beleza Agora eu vou colorir com tons de cinza, mano Porque eu tô com preguiça de colorir com... Na real, eu não vou colorir de verdade, né? Vamos colorir com um tom de cinza aqui, mano Deixa eu colocar o cabelo do PK aqui, um preto E eu vou colorir de qualquer jeito Quero que se foda Colorei com o cu Beleza Beleza Assina depois, não esquece Eu não vou esquecer, não Relaxa Talvez eu esqueça Falou assim, mano Tem jeito de colorir mais fácil? Tem, mano Mas é muito trampo De fazer o jeito mais fácil Não é que não é muito bem o jeito mais fácil, né? É um jeito que fica meio sem falhas Pra não ter que ficar corrigindo Direto Qual o sentido? Não fez sentido o que eu quis dizer, né? Mas, tipo, é pra ficar sem falha, tá ligado? Eu posso, tipo, fazer a linha aqui em torno do cabelo dele aqui, assim, ó E aí depois eu preencho por dentro, tá ligado? É muito difícil Mas faça um rabiscado de qualquer jeito aí Foda-se O cabelo ficou uma bosta Que isso, mano? Vai criticar eu por quê, velho? Tô dando o meu máximo aqui, mano Você chega pra um cara que tá desenhando Na praça ali, assim Desenhando bonitinho as árvores Você chega perto dele, assim E fala Ó, essa árvore Ele ficou uma bosta Porra, mano Tenha compaixão, cara Eu tô dando o meu máximo aqui Pra fazer um negocinho, mano Fala, Langão Tive um decepção amorosa Há um tempo atrás E até hoje eu não consigo me relacionar com ninguém Como fazer pra sair desse bloqueio? Ah, eu sei lá, mano Ah, assisti de férias com ex Talvez Eu fiz isso Não adiantou muito Tá? Pra ser sincero Eu não sei, mano Pior que eu não sei mesmo O que eu posso te dizer Ai, velho Eu tô com calor Meu cérebro não tá funcionando do jeito que deve, cara Pum, pá, dum, 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 pá, d Tem quanto tempo? Ai, meu tempo tá acabando. Oh, noz. Oh, noz. Vocês ficam me distraindo, cara. Ah, mano. Beleza, beleza, beleza. Beleza, a gente, seu cu. Vocês sim, vocês sim. Nossa, mano, com o mouse eu vou mais rápido, esse pá. Mas fica mais cagado. Passei anos desenhando no mouse e fazendo as thumbnail do meu canal. Anos. Ah, gente, seu cu. Foi mal. O cabelo do chininho tá escuro, né? Vou botar um cinza mais orcuro. Cadê a sobrancelha dele? Vai ser assim mesmo, mano. Eu não tenho tempo pra corrigir. Eu não tenho tempo pra corrigir. Vai ter que ser assim. Beleza, beleza. Beleza. Agora pega um cinza mais escuro pro cabelo. Peguei. Tô tentando ir rápido, tô tentando ir rápido. Já deu minha hora. Nossa senhora, mano. Dez minutinhos de atraso é tolerante. É tolerante. Tem dez minutinhos de tolerância. Relaxa. Vou pegar um mais escurinho ainda um pouco pra fazer a lista aqui. Beleza. Mano, esse é o máximo que eu consigo. Vou escrever o título. Trio. 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 Trio do meu saco. Vou assinar. Calma aí. Essa aqui não é minha assinatura, não. Calma aí. Tá muito grande a assinatura. Pera aí. Hoje é 29 do 3, 2021. É isso. É isso que eu tenho pra hoje, mano. É isso que eu tenho pra hoje. Esse é o máximo que dá. Se você não gostou, o problema é seu, maluco. Eu vou salvar e mandar no Discord. Salvar como... Beleza, 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 beleza. Ó, o Felp já tá lá. O Felp já tá lá. Calma aí, Felp! Mandei. Pronto. Solta um rojão pra comemorar. Não, mano. Não, proibido rojão na minha live, velho. Pronto, Gugri. Essa foi... Esse foi o desenho de hoje. Trio berlandense, como você. Enquanto eu dou um tapa na cabeça no palmeirense. Tá louco. É... O Drexos valeu pelo Prime. Raybia valeu pelo Subtier. Um Coribani valeu pelos 6 meses. Tamo junto. Sabrimiglio valeu pelos 100 bits. Escuto balela todo dia no fone de ouvido pelo Spotify enquanto trabalho. Às vezes minha chefe até me chama de louca porque eu começo a rir sozinha pra tela do computador. Estou até ajudando vocês no Apoia-se. Como nas preparações? Acham que os planos de vir pra São Paulo vai rolar? Opa! Que da hora, mano. Obrigado, primeiramente, por apoiar nós do Balela no Apoia-se. Vai rolar. A gente tá na missão de procurar uma sala comercial aqui em São Paulo pra trazer o Balela pra São Paulo. Essa é a nossa missão, mas tá difícil. Não é fácil achar uma sala... Uma sala que sirva e que caiba no nosso orçamento. Tá ligado? Mas vai rolar, vai rolar. O plano aí vem pra cá sim, mano. E vai rolar coisa pros apoiadores também. A gente só tá aqui tentando as coisas. Luhan, valeu pelos 100 bits. Tamo junto. Achei uma menina igualzinho o Chinin no Tinder aqui em Uberlândia. De como eu faço essa foto chegar em você. Sei lá. Manda por... Torpedo. Eu sou o Alien. Valeu pelos 100 bits. Tamo junto. Olha lá o Langão fazendo arte. Gostou, mano? Sofia Vanzo. Valeu pelos 9 meses. Obrigado. Quantos bebês será que nasceram nesses 9 meses de inscrição? Te amo, caralho. Beijos compromissos. Mano, quantos bebês será que nasceram de autotune? Será que nasceu mais de 100 bebês com autotune já? Eu acho que não. Acho que foi tipo um... Sei lá. Acho que já nasceram 50 bebês com autotune. Mais que um? Não tem como a gente saber, né? É... Iapu valeu pelo Prime. Dwayne Johnson valeu pelos 100 bits. Hello, boy. Hey, Dwayne Johnson. I missed you so much. Julia valeu pelos 26 meses. No! Valeu, Julia. Dwayne Johnson valeu por mais 100 bits. Calango, o que você faria... Ué, Dwayne Johnson ficou tanto tempo sumido que ele aprendeu falar português. Calango, o que você faria se dois homens te dessem um pepino? E depois disso, eles... Eles ficariam olhando pra você com uma cara de safado. Gente, é que ele não sabe falar português ainda. Eu tenho certeza que não foi isso que ele quis dizer. Ele quis falar outra coisa, mas é porque ele tá aprendendo ainda português. José Renato, valeu pelos 3 meses. Ah... Queria te... Queria te confessar uma coisa. Eu quase te traí esse mês porque eu não tô conseguindo assistir o RPG. Porque eu estou tendo muito tempo. Mas mesmo assim, meu Prime é seu. Tamo junto, José Renato. Relaxa, pode me trair à vontade. Não tem problema não. Quer dizer, mais ou menos, né? Dwayne Johnson, obrigado por mais 190 bits. Calango, quando vamos fazer uns exercícios? Dwayne Johnson, você é muito forte. Você é muito forte. Você puxa, tipo, 10 quilos em supino. E eu morro. Eu morro com 10 quilos supino. Meu braço é tão fino. Você é muito forte. E eu não posso... Isso não vai funcionar. Só se você acompanha-me no exercício. Tipo, você acompanha-me, o meu peso. Porque eu não posso puxar muito peso. Porque eu sou fraco. Mas vamos lá. Quando você... Quando você aparece em São Paulo, envia um SMS para mim. We can, like, arrange this thing. Eu quero que o Phelps desmute gritando... Calango! É isso que eu quero que ele faça, mano. Tomara que ele faça isso, velho. Eu quero que ele faça isso. E eu quero que ele faça isso.